Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo nesta sexta-feira para a região sudeste do país. Como podemos ver nas imagens de satélite, a zona de convergência do Atlântico Sul já está bem configurada, com nuvens mais carregadas e levando chuva principalmente para Minas Gerais e também o Espírito Santo. Alerta para chuva volumosa, principalmente no estado do Espírito Santo, pegando toda a faixa central do estado, na qual esse volume pode acabar passando de 150 milímetros em 24 horas, vai causar alagamentos, existe o risco também para deslizamentos, isso também vai trazer transtornos para os trabalhos em campo. Tendência da chuva também continuar no centro-sul de Minas Gerais, partes aqui de São Paulo e também do Rio de Janeiro, porém de forma pouco volumosa, volumes entre 10 a 15 milímetros, porque o tempo firme somente no interior de São Paulo, ainda com temperaturas elevadas. A notícia boa é que a chuva chega no centro-norte de Minas Gerais, o volume até é alto para 24 horas, mas contribuem com a umidade do solo, porque em pontos esse volume pode chegar até 80 milímetros. Olha, na tendência para os próximos cinco dias, o período mais chuvoso fica, realmente lá no extremo-norte de Minas Gerais, onde o produtor vinha esperando muito por essas chuvas, então vai contribuir muito com as lavouras. Porém, chama a atenção que aqui em áreas do Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, precisa chover ainda mais, porque o sol se encontra muito ressecado, porém, a tendência é que essa chuva está retornando aos poucos e ao menos alivie a situação do produtor.